Jogo de Palavras Vamos descobrir as palavras que estão com as sílabas fora da ordem? DER-CA-NO Vamos pensar? Qual será a primeira sílaba? DER-CA-NO não existe. Vamos ver? CADERNO CADERNO RA-SO-TE Esta palavra não existe. Qual será a primeira sílaba? Está difícil? Conseguiu? Vamos ver? TESOURA BARONHEI 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 Que palavra será essa? Qual será a primeira sílaba? Você já descobriu? Vamos ver? BANHEIRO BARONHEIRO Qual é a sílaba que completa a palavra? AR Uma sílaba com duas letras. RE no final. Que sílaba está faltando? AR O que? Pontinhos, pontinhos. RE O que será? Você já descobriu? Vamos ver? ÁRVORE É o VÔ ÁR-VO-RE Uma sílaba com três letras, depois MUDAR MUDAR O que? Qual será essa primeira sílaba? É uma sílaba com três letras. Você já sabe? Está difícil? Vamos descobrir? BERMUDA BER Era esta a sílaba que faltava? SORVER Parece que esta está fácil. Só falta a última e parece uma sílaba muito fácil. Eu tenho certeza que você já descobriu. Vamos ver? SORVER SORVETE O T Um T e um E Que palavras podemos formar trocando apenas uma letra? A NÉ LÁ Podemos formar duas palavras. Colocando uma consoante antes do A ou colocando uma outra consoante antes do A. Temos duas opções de consoante e vão formar duas palavras diferentes, com apenas uma letra de diferença. Você já sabe que palavras podemos formar? Janela Vamos ver qual é a primeira? Janela Janela Colocamos um J E qual palavra mais nós podemos formar? Janela 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 panela COR T alguma letrinha e um A Que palavras? Duas palavras? Que palavras nós podemos formar? Você já descobriu? corti A, cortina, colocamos um N, cortina. E qual será a próxima? Consegue? Será que você consegue? Parece difícil. Vamos ver? Cortiça. Cortiça. Aqueles quadrinhos de cortiça, de colocar na parede, pregar recadinhos. K, aí temos uma outra letrinha, teiro. Temos duas palavras. Então, temos duas palavras onde temos letras diferentes no lugar desse ponto de interrogação. Você sabe alguma? É uma consoante. Vamos ver a primeira? Canteiro. Canteiro de plantas. E a outra? Qual será? Aposto que você já sabe. É o carteiro. Canteiro, carteiro. E, sou, ro. E agora? Parece difícil. Qual será a primeira letra? São duas consoantes. Uma consoante em cada palavra. Qual será? Vamos ver qual é a primeira? Desouro. E qual será a segunda? Vamos descobrir? Tesouro. Besouro. Tesouro. Que tal criar a sua própria combinação de sílabas? Por hoje é só. Obrigada por assistir.